Salve, salve, galerinha, beleza? Tamo com mais uma gameplay aqui E agora temos na nossa frente o Retran Vamos pegar ele aqui pra gente Pra ter, nossa, pegar nosso Mais um lendário aí Pra coleção, então vamos lá Vamos ver o Retran Eita, bicho brabo Eita, galerinha Agora que a coisa vai ficar feia, hein? Retran, velho Que nível tá esse bicho? Retran apareceu, mano Nossa, galera Tá, né? Você tenta, então beleza Não é tão alto Deixa eu usar o Thunder Wave aqui Beleza, pelo menos a gente já paralisa ele aqui Tá Metal Sound Vai abaixar minha SDF, mas Tudo bem Deixa eu usar um Spark aqui É Stone Edge Beleza, vamos continuar Spark Beleza Paralisado Spark Valeu Hit Wave Se eu aguentar mais um Hit Deu crítico, mano Brincadeira, né? Aí é brincadeira demais Tá, deixa eu ver O que não é efetivo Eu acho que se eu usar Dribick Não é efetivo Aquele tipo Aço Aço também, né? Tá, deixa eu usar o Dribick Aqui, então Isso Beleza, ficou vermelho Ótimo Ficou paralisado Perfeito Bom, eu não tenho nenhuma Beleza, bora de outra bola mesmo Ah, tá Número Sonde Vou ter que pegar umas Que bom, sabia? Bora Eita Vamos quase, galera Eita Lasqueira Aqui Nossa Vai detonar a minha equipe toda Deixa eu usar O Palc Aqui Que senão Eu não vou aguentar Não Tá louco Agora é Bravo Contra Bravo Vamos usar a outra bola De novo Quase, velho Mero Sonde É o Mero Sonde Sato, mano Ele abaixa esse Death Depois Detona Bora lá Nossa Quem que ele vai usar agora Ataque Repower Nossa, mano Metade da vida do palco Quer ver O chatice Nossa Não fez nada agora Eita Deixa eu usar o palco Nossa Podia errar o Stone Age Né? Vou ter que recuperar o palco Porque ele foi o que mais Que ele foi o que mais Gintou Que a pancada Tá Deixa eu usar o Gingr Aqui Ok Pelo menos Ele Vou usar o Revive Aqui Nos Pokes Podia usar Podia o Curse agora Cortar esse Esse Mero Sound Nem corta Nem corta Vou pôr Puxo aqui Vou recuperar um pouco o palco Eita Bicho Não vou aguentar nada Tá Deixa eu usar um pouco O Chomp Outra bola Nossa Paralisado Boa Sem entrar bola Deixa eu usar mais um Beleza Saiu mais uma Meu Sound Tá Deixa eu tentar uma Uma Timer Deixa eu ver Se vai ficar bastante Só uma vez Tá Deixa eu tentar Outra bola De novo Nossa Beleza Valeu Chomp Bora lá Bora lá Nossa Ai 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 Heartwave Nossa Valeu Jump Nem no estudo efetivo Tanto É louco Bicho é brabo demais Nossa Vamos lá Vamos lá Valeu Valeu Chomp Valeu Valeu Bicho Só tem um Pal que Aí Deixa eu ter que Cooperar um Pokémon Aqui Pera aí Tá, deixa eu só Usar uma outra aqui Tentar recuperar um Pokémon Porque senão eu vou me lascar aqui Ixi Tá, deixa Paralisado, boa Deixa eu só riscar mais uma Nossa Metal Sound Isso que quebra Esse Metal Sound, mano Deixa eu usar um Revive aqui Um Chomp aqui Beleza, evitou o ataque Vamos usar uma outra bola aqui Opa Opa Aê Moleque Conseguimos Valeu, valeu, valeu Conseguimos Retran Quem aprendeu a cacada? Não Valeu, Poké Só o Poké, hein Retran, galera Pronto Temos o nosso Retran aí Pokémon de Fogo E Metal Primeiro lendário Pós-game Então já Uma benção aqui Top demais Vamos mudar um Escape Route Aqui E aí Cadê o Escape Route? E aí Cadê o Escape Route? Caramba, era onde Era aqui Aqui Beleza Bom, conseguimos pegar ele aqui Então vamos Voltar aqui Bom, galera Eu acho que aqui A missão da Acho que a missão aqui da Resort Area Já está Prontinha Beleza Pegamos ele aqui Tá ótimo Beleza, galera Então Eu nem mostrei ele pra vocês Vou mostrar ele aqui Vou pegar ele aqui Pra vocês verem Tchau E aí E aí E aí E aí Então é isso aí galera Espero que tenham gostado mais desse vídeo Capturando um Rertran Beleza? E aí a gente vai estar para o próximo vídeo E mais lendários para a gente pegar aí também Beleza? Então é isso aí Valeu e falou Galerinha E aí E aí E aí